Música A terça-feira começou com calor e céu claro em todo o Rio Grande do Sul, mas é bom ficar atento. O tempo permanece bom até o meio da tarde, quando uma frente fria que chega pelo litoral provoca pancadas de chuva em diversos pontos do estado. Porto Alegre terá sol entre nuvens e chuvas isoladas no final da tarde e à noite. Mínimas de 20 e máximas de 33 graus. Temperaturas altas também na fronteira oeste, Alto Uruguai e região norte do estado. Em Iraí, os termômetros devem variar entre 22 e 34 graus. Vacaria na região nordeste está entre as temperaturas mais baixas, com 15 graus de mínima e 23 de máxima. A Receita Federal deu início a uma operação especial de fiscalização de pessoas físicas. 87 contribuintes serão intimados por irregularidades nos valores declarados ao fisco. A maior parte das auditorias está relacionada ao ganho de capital na venda de imóveis. Em seguida, a omissão de receitas no setor rural. E em menor número, a movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados. O principal é movimentação financeira incompatível, por conta que a movimentação realizada por poucos contribuintes é bastante voltosa. Chega de quase 400 milhões em oito contribuintes. Você faz um cruzamento com o patrimônio e com a movimentação financeira deles com o que é declarado, com o que é pago de imposto. E aí você verifica que realmente há uma movimentação completamente incompatível com aquele perfil do contribuinte. Os contribuintes serão intimados ao longo dessa semana e terão 20 dias para prestar esclarecimentos. Com essa operação, a expectativa da Receita Federal é de recuperar 200 milhões de reais. Além desta operação, a Receita Federal ainda está verificando inconsistências nas declarações de 3 mil contribuintes de anos anteriores que caíram na malha fina. E aí Legenda Adriana Zanotto